Oi, oi gente! Aqui é a Lia, a sua consultora de imóveis favorita em Metro Atlanta. Gente, ontem nós conversamos sobre o que não utilizar na hora de colocar o preço na casa. Hoje a gente vai falar sobre o que vocês deveriam utilizar na hora de decidir qual é o preço da sua casa, ok? Então tem três coisas que entram na hora de determinar o preço correto para você vender sua casa. A primeira delas é o mercado imobiliário. É o mercado imobiliário que vai ditar em que ponto, em que preço você precisa colocar a sua casa à venda, ok? E também as outras duas coisas seriam, são a localização da casa. Lembre que localização é mais importante do que a condição da casa. Duas casas idênticas com localizações diferentes vão ter preços diferentes, entendido? E a terceira é as condições da casa, o estado físico da casa, tá bom? Então vamos lá dividir essas coisas para vocês entenderem bem como é que funciona. Quando a gente está falando do mercado imobiliário, determinar o preço da casa, é o seguinte. Quando o mercado imobiliário está favorecendo aos compradores, você provavelmente vai precisar colocar a sua casa à venda por um preço mais baixo, porque se você quiser vender ela. Porque os compradores, tem muita casa no mercado e pouco comprador. Então os compradores estão comprando com desconto, entendido? Se o mercado estiver favorecendo os donos da casa, você vai poder colocar um preço mais alto, porque tem pouca casa e muito comprador. Então os compradores estão brigando por casas como a sua. Mas para você saber e determinar isso, você tem que conversar com o profissional que consiga entender as estatísticas do mercado, o que está acontecendo naquele momento. O mercado é uma coisa viva, ele está mudando diariamente. Então o seu corretor tem que ser capaz de sentar com você e te explicar o que está acontecendo nessas horas. Outro motivo que você quer olhar o mercado. A sua casa, para determinar o valor dela, a gente precisa olhar as casas que estão em volta. Como que ela compara? Aquelas casas que foram vendidas, te dão uma ideia de onde é que você vai conseguir vender a sua. As que estão disponíveis no mercado, elas te dão a competição. Quanto é que os... Certo? Se, por exemplo, duas casas na mesma rua. Uma está à venda por 200 mil e tem tudo que você consegue imaginar. A outra está à venda por 210 mil e precisa de pintura em toda a casa. Qual que você vai comprar? Aqui está por 200 mil, certo? Então a de 210 é a competição? A de 210 está ajudando a vender a de 200. Faz sentido? Então a gente precisa sentar e ver a situação específica da sua casa dentro do mercado quando você decidir fazer a venda. Vamos falar de localização. Por que localização é tão importante? Porque localização é a única coisa em uma propriedade que você não consegue mudar. Você muda a casa. Você passa uma patrola, destrói ela, troca o terreno, põe um prédio no lugar se você quiser. Mas a localização vai ser sempre a mesma. Não estão produzindo mais terras. Ninguém mais está fazendo terreno para a venda. Então a localização não muda. Uma localização que tenha um grande... Um grande apelo para pessoas procurando casas seriam localizações próximas a highways, com boas escolas, talvez próxima a centro econômico. E talvez não. Dependendo do tipo de propriedade que você está vendendo, talvez a localização melhor é aquela que fica no centro rural. Isso vai depender muito. Só para lembrar, duas casas idênticas, em duas localizações diferentes, elas vão vender por preços diferentes, tá bom? Porque a localização vai determinar o preço. A terceira coisa que vai determinar o preço. As condições físicas da sua casa. Quantos quartos ela tem? Quantos banheiros? Foram renovados? Não foram? Qual é a idade da sua casa? Foi pintada? A pintura é algo sutil, que todo mundo gosta? Ou você tem cores extravagantes, que não é do gosto de todo mundo? O telhado, os sistemas da casa são novos? São velhos? Tem quintal? Não tem quintal? Então essas são as condições da casa. E todas essas coisas vão influenciar de pouquinho a pouquinho no valor final, ok? Então as três coisas que a gente olha. O mercado primeiramente, para determinar se a gente precisa de um preço mais agressivo ou um preço mais conservador. Para determinar quem é a sua competição e onde é que você pode esperar que a sua casa vai ficar. A gente precisa ver as comparações, né? Para determinar a competição e em que preço a sua casa vai ficar. E a gente também precisa ver as condições da sua casa. Porque quanto melhor a condição, melhor o preço. E olha, deixa eu lembrar para vocês. Não é porque você colocou 30 mil de granito na sua cozinha e granito vermelho, 30 mil dólares de granito na sua cozinha e você acha maravilhoso, que outra pessoa vai achar maravilhoso, ok? Então tome cuidado com o tipo de investimento que você faz na sua casa. Porque se ele não for de... Se não forem todas as pessoas que gostarem, é possível que você não vá receber o seu dinheiro de volta. Então essas são as dicas de hoje. Para mais dicas, fique ligado que eu vou continuar fazendo os vídeos para você ver. Se você tiver perguntas, quiser conversar comigo diretamente sobre como você pode vender a sua casa e obter o melhor preço, me dê uma ligadinha no 843-267-4165. Esse número também serve para o WhatsApp. E nos falamos em breve. Até logo. Tchau, tchau.